Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bom, eu vou até para baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se ele não te faz gemer, se ele não te faz bom, eu vou até para baixo Troca de macho, troca de macho, troca de macho Se não achar pode ligar, resolvo baixo Resolvo isso muito fácil É macio sensação, o brabo do paredão Chama a sensação Pode até procurar Você não vai me encontrar Outro, então para de reclamar Se ele não te faz ver Se ele não te faz mal Eu vou até falar parte Troca de macho, troca de macho Troca de macho Se ele não te faz gemer Se ele não te faz bom Eu vou até falar parte Troca de macho, troca de macho Troca de macho Chama a sensação Se ele não te faz gemer Se ele não te faz bom Eu vou até falar parte